Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu, Francisco José, vou te mostrar o passo a passo correto de limpar controle remoto da sua TV, microsystem, ar-condicionado, DVD, seja qual for, tá? Esse tipo aqui, o padrãozinho de borrachinha e tudo mais. E também tem uma dica incrível pra você conservar esses controles, né? Sempre limpos e como novos, tá bom? Não quer aprender todas as dicas de como limpar e como manter limpos os controles remotos da sua casa? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, convido você que está me assistindo a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho pra não perder vídeos novos como este em primeira mão, porque aqui eu trago dicas de limpeza, dicas de economia em geral pra você e também trago vlogs no supermercado, passeando na cidade e muito mais, tá bom? Então, chega na enrolação, vamos ao vídeo de hoje, que você já pode deixar o joinha porque sem dúvidas você vai gostar. Chega na enrolação, vamos lá, vem comigo. Bem, pra fazer essa limpeza de hoje, a gente vai precisar do nosso controle remoto, tá? Opa, quase quebrei ele aqui, mas vamos lá. Aqui eu vou usar o do receptor daqui de casa, tá? É um controle um pouco antigo, né? De 2018, por aí. Não, né? Tá conservado, mas eu não uso aquela capa protetora, né? Como você pode ver aqui, ó, tá bem, né? Porque ele tava parado, na verdade. É... Que eu não assisto muito a televisão, mas tá aqui, né? Mas dá pra ver que ele ficou em um lugar úmido, aí ele acabou dando essas manchas aqui. Isso não é interessante, tá? Até danifica a placa com o tempo, dá zinabre, dá um monte de coisa aí que vai danificar o controle remoto. Ó, assim dá até pra ver melhor com flecha. E como a gente vai fazer essa limpeza sem danificar a parte interna do controle? Simples, a gente vai usar, antes de mais nada, uma escova de dentes macia, ou uma escova de dentes aí que você tiver, que seja macinha, tá? Com as cerdas assim, similar de escova de dente mesmo. Aqui eu vou usar uma escova de dente que eu deixo só pra limpeza. Você também só vai deixar pra limpeza, tá? Não vai retornar o uso dessa escova no seu dia a dia aí não, porque, né, eca. Mas voltando, a gente vai precisar também, ó, a gente vai precisar de um potinho pra fazer mistura, vai precisar de uma colher de sobremesa, tá? De álcool líquido, sim, álcool líquido que você usa na sua casa aí. Pode ser álcool em gel? Não recomendo muito, tá? Eu recomendo mais o álcool líquido. Uma colher de sopa, tá? Ó, de álcool líquido, tá ali, dá pra ver, né? Não tá focando, agora focou. E também vai precisar de uma colher de sobremesa ou uma colher de café. Vai depender aí do estado que tiver, né, o seu controle. Aqui no meu caso, eu vou colocar uma colher de sobremesa de detergente, tá? Qual detergente? Qualquer um. De preferência o neutro, tá? Aqui eu vou usar o que eu já ensinei aqui no canal de como multiplicar o detergente. É uma receita muito boa e funciona bem, ó. Ele espuma bastante, ó. E essa receita é muito econômica. Você vai economizar muito. Aqui em casa a gente nem tá tanto comprando detergente. A gente compra um e rende, vai indo, vai indo, vai indo. Então, vou lá. Vou colocar aqui uma colher de sobremesa. Pronto, coloquei uma colher de sobremesa de álcool. Ou melhor, é, de álcool e uma colher de sobremesa de detergente, tá? Agora, eu vou colocar aqui e vou misturar bem isso aqui pra diluir. Vou misturar e já volto. Bem, aqui já misturei. Vai ficar bem líquido mesmo. É a intenção, porque o detergente é espesso, né, grossinho. Aí misturando o álcool, ele vai ficar mais líquido. É o que a gente quer lá, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Vou simplesmente colocar a escova de dentes aqui nessa misturinha. Aqui. Ó, vou colocar lá. Umedecer ela o suficiente que dê, ó, pra ela umedecer as cerdas e vou tirar o excesso assim. Agora, com cuidado, eu vou pegar... Aqui tá difícil pra mim fazer, porque eu tô sobremesa lá com a mão. Eu vou passar entre esses espaços que dá pra ver aqui, ó. Por exemplo, aqui. Ó, vou passar aqui com cuidado lá, ó. Opa, pera. Passar ali com cuidado, ó. Segurar aqui com o outro dedo. Ó, passar nesses cerdas aqui. Não carrega muito, não deixa muito úmido nas cerdas. Faz assim pra tirar o excesso, ó. Pra não entrar umidade aqui. Mas tem um segredo. Eu vou passar aqui. Você tem que passar em todo esse meio. E virar o controle depois. Já vou te mostrar. Gente, eu pedi a minha mãe aqui pra me ajudar. Porque senão não vai ter como eu te mostrar e dar as dicas. Vamos lá. Ó, aqui eu vou passar... Ah, não tem perigo de entrar? Não tem, não tem. É bom que não entre. Mas, como a gente usou uma quantidade bem pouca, né, de detergente. Não tem problema. Mas, não é recomendado entrar. Aí, o álcool, ele faz justamente o efeito de tirar essa umidade, né. Ele vai, digamos, que fazer com ela se evapore, né. Digamos assim. Mas, sempre, nunca carregue demais aqui as cerdas. Tira o excesso. Se precisa, coloca um pano e vai tirando o excesso antes de aplicar aqui, tá. Aqui eu até coloquei muito, mas não é interessante. Você vai passar em todos esses meios, né. Faz assim também. Como se estivesse escovando mesmo, né. O seu controle remoto. Ó. Aí, depois que você fizer isso, você pode fazer o quê? Você pode, com um retalho, um tecido, uma toalha de algodão, cerdas, né, macias, fibras macias. Você pode vir aqui e tirar o excesso. E, antes disso aqui, né, depois que você aplicar, você deixa ele assim, sobre um tecido de algodão, tá. Ó, por exemplo, assim. E deixa ele pra baixo, pra não ter perigo de entrar nenhuma umidade. Não vai entrar, porque você vai colocar pouco. Mas, se entrar, pra ele entrar assim. Ou melhor, pra não entrar umidade, deixa ele assim, pra ela escorrer. E não entrar na placa, tá, no circuito do controle. Ó, você vem aqui, vai... Vim aqui tirando esse excesso. Ó, dessa forma. E, se você quiser, você pode vir com a escova, ou uma ou outra escova seca, e vem fazendo aqui também a secade, tá. Já vou fazer aqui em todo ele, a limpeza, e já volto. Bem, voltei aqui, e olha a diferença que tá o controle. Tá como o novo, né. Olha. A diferença como tava antes, né. Você viu aí no início. E como tá agora, olha só. Gente, é... Aqui, eu vou... Já te dar a dica pra conservar. Eu passei atrás também, eu não mostrei, tá. Mas, aqui, vai de cada um, né. Vai de cada modelo. Tem o sensor infravermelho, que é esse aqui, né. Inclusive, se você quiser saber como testar controle remoto, tá, desses aqui, você... Vou deixar o link aqui, de um canal que é muito interessante, de eletrônica. Vou deixar o link na descrição, pra você aprender a testar controles remotos desse tipo aqui, tá bom. De TV, todos os tipos de controle remoto que tem infravermelho, tá bom. Tá o link aqui na descrição, pra você conferir. Vamos lá. Como conservar esse tipo de controle? Controle remoto, em geral. Primeiro, faça a limpeza pelo menos uma vez no mês, tá. Isso vai ajudar a manter o seu controle remoto aí, sempre limpinho. Segunda dica, né, que seria quase a primeira. Use uma capa, sabe, aquelas capas protetoras, que tem acolchoado no fundo aqui, na parte de trás. Use aquelas capas. Elas ajudam bastante contra a queda, poeira, sujeira, umidade e muito mais. Terceira dica, tá. Evite que o seu controle remoto, evite usar ele, né, com as mãos úmidas, ou com... Se você estiver comendo alguma coisa gordurosa, né, e tiver que pegar o controle correndo, pede alguém, se você não puder, lavar as mãos, limpar na hora. Porque essa gordura também danifica o controle remoto, tá. E quarta dica, tá, pra manter sempre o seu controle como novo. Faça sempre aí a troca das pilhas, baterias, se você usar pilhas recarregáveis. Faça a troca aí das baterias e pilhas, tá. E evite, claro, óbvio, sempre quedas dos controles remotos, porque eles vão quebrar, vão estragar e vão danificar. Mas pra manter-los limpos, limpe pelo menos uma vez no mês. Evite usar com mãos engorduradas, igual eu falei, tá bom. Agora, é... Se você gostou da dica aí pra limpar controle remoto, já sabe, deixa o joinha, clica no botão inscreva-se. E compartilha esse vídeo com a sua família e seus amigos nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.